Bom, somos livres para escolher? Como que a gente vai falar sobre liberdade? Acho que é um termo bastante amplo e a gente precisa começar a pensar se existem ciências que tentam entender variáveis que controlam o nosso comportamento, se existem ciências que tentam entender que existem variáveis independentes que alteram a probabilidade de determinado comportamento, a gente pode entender que liberdade está no campo do comportamento de tomar decisões, mais ou menos consciente. Se, por acaso, o nosso comportamento fosse indeterminado, a gente poderia dizer indeterminado e caótico, a gente poderia dizer que também não haveria liberdade, no sentido de o caos, a indeterminação, a ausência de controle, a ausência de produção de sentido, a ausência de algum encaminhamento valorativo para a vida do sujeito, não coloca naquilo que a gente poderia falar de escolha própria. Acho que a escolha é determinada pelo caos, então o próprio sujeito não escolhe. Por outro lado, a gente pode analisar que o comportamento de escolha, ele, assim como todos ou a maioria dos outros comportamentos, ele também é controlado por três grandes variáveis, que são costumeiramente vistos pelos analistas do comportamento, como o contexto ou estimulação antecedente, consequência nas histórias das pessoas, o famoso reforço positivo, o reforço negativo e punições, que são estimulações aversivas, e as operações motivadoras, que são os processos que estabelecem os valores dos reforçadores. Por que eu estou voltando para essa parte teórica e por que isso é importante? Porque a escolha nada mais é do que acionar o mundo, se comportar de forma a produzir um cenário A ou um cenário B. Normalmente, quando a gente tem dilemas, a gente está numa situação em que os reforçadores, ou eles são indiscriminados, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa consciência, porque eles provavelmente têm valores parecidos. E se a gente está pensando que a liberdade, ou que a escolha, ela é determinada por algo, então a gente não pode dizer que, de forma rigorosa, haja liberdade. Porque é isso, o comportamento de escolha, ele foi selecionado por experiências prévias do que a gente viveu. Ele foi selecionado em contextos similares, em estimulações similares, onde a ação que eu tive anteriormente foi reforçada, produziu uma consequência apetitosa, saborosa, para aquela decisão. Então, quando eu vejo uma cesta de frutas, ou quando eu vi uma cesta de frutas no passado, eu era lá criança, e tinha uma fruta que eu não sabia que a minha comunidade verbal chamaria aquilo de podre. E estava sozinho na minha casa, não escolhi, não sabia distinguir. Aquilo não era um estímulo nomeado, aquilo não era um estímulo sensível ao meu organismo, aquela mancha preta na maçã. Fui lá e comi a maçã. Pode ser que na boca eu já sinta uma repulsa, um amargor, algo que afaste a maçã da minha boca. Ao fazer isso, o meu organismo começa a se condicionar de forma onde aquele meu comportamento de escolher a maçã, de pegar a maçã com uma mancha, houve uma consequência punitiva. Então, eu vou evitar tomar esse comportamento. Porém, a operação motivadora que está ali estabelecendo o valor do reforçador, que é fruta, que é a privação, que é a fome, que a gente estaria... É esse processo, né? A operação motivadora é a fome, a privação de comida, que estabeleceu que comida, naquele momento, vira um reforçador. Meu organismo está variando, está buscando achar comida no meu ambiente. E vai lá, a maçã podre não... Agora eu posso nomear, mas eu vou ter tido uma experiência ruim, mais ou menos consciente. Se tiver alguém para me explicar, para nomear aquilo, eu posso começar a ficar pareado. Bom, maçãs com manchas são aversivas, são ruins, não fazem bem para a saúde, me geram mal, não como maçã. E à medida que eu não como e pego uma outra maçã, sem manchas, vermelhinhas, uma boa, eu sou reforçado. Aquilo. A vida, ela se dá nisso. E futuramente, quando a gente precisa escolher entre a maçã podre e a maçã vermelha, o que está acontecendo é um controle de estímulos visuais. A mancha preta controla a minha esquiva, a minha fuga daquilo, e a ausência de manchas, a maçã vermelha, também controla o meu comportamento de aumentar a probabilidade de buscá-la. A questão é, então, como é que os analistas do comportamento clínico produzem a sensação de liberdade? Se é que a gente pode chamar aquilo que a nossa sociedade compreende como liberdade, fica mais claro sendo compreendido como uma sensação do que, de fato, algo científico. Porque, pelo olhar científico, a liberdade parece quase que mitológica, impossível que haja uma indeterminação. Acho que falta um ponto para completar, que é, o fato da gente não ter conhecimento das variáveis que controlam o nosso comportamento, então, eu não sei por que eu faço o que eu faço. Não quer dizer que elas não existam. O fato de eu não saber que eu tenho um histórico de reforçamento dado naquela situação, o fato disso tudo ser inconsciente no sentido de a gente não ter repertório, habilidade de escrever os processos que fazem a minha atitude, o meu comportamento, o meu pensamento, a minha ação terem sido reforçados no passado, naquele contexto, o fato de eu não saber isso, nada disso, vai de desencontro ao fato de que isso tudo que foi selecionado foi selecionado por variáveis, ou seja, a resposta que foi selecionada, o comportamento que foi selecionado, o comportamento de escolha, entre muitas aspas, que a nossa comunidade nomeia como escolha, o fato de eu não ter consciência não exclui o fato também de existir variáveis, ou pelo menos a possibilidade filosófica e para os analistas do comportamento, o fato, factualmente, de que haja variáveis aumentando a probabilidade da emissão daquela determinada resposta que nomeamos de escolha para um determinado caminho. Mas voltando àquela questão que eu tinha dito de, então, o que é essa sensação de liberdade? A sensação de liberdade pode vir quando há uma ausência de estimulação punitiva na nossa vida, o que é raro, dado a sociedade que a gente vive, mas a ausência de cenário coercitivo, ou quando há poucos dilemas entre um cenário extremamente azedo na vida, amargo, e um cenário saboroso, apetitoso, ou, em termos mais técnicos, um cenário reforçador positivo, onde haja mais reforços positivos. A liberdade para um analista do comportamento é a capacidade da gente organizar as variáveis externas ao nosso comportamento que aumentem a probabilidade de produzir o reforçador que é importante na nossa vida. Por exemplo, se, ao longo de um processo, a gente pode olhar que ter uma vida saudável, da forma que a nossa sociedade diz o que é saudável. Isso, acho que não cabe aqui, mas vou usar como exemplo, um corpo saudável. Os comportamentos de autocontrole, que a gente chamaria de liberdade, os comportamentos pré-correntes, seriam, na verdade, a gente saber um pouco sobre atividade física, a gente dar uma pesquisada ou ter uma orientação, saber, às vezes, comprar uma roupa adequada para fazer atividade física, às vezes, entrar em contato com lugares adequados para fazer uma atividade física, para fazer atividade física e melhorar, sei lá, o colesterol. Então, a gente diz que a pessoa, paradoxalmente, com o que parece, a pessoa livre é aquela pessoa que mais sabe se autocontrolar, não no sentido ruim da palavra controle, mas ter a consciência de que o próprio comportamento é controlado por variáveis externas e a pessoa pode ter o mínimo de consciência de como organizar essas variáveis externas na vida dela para produzir uma vida que ela possa se apossar mais, que ela possa se sentir melhor, que ela possa ter mais sabor. Eu acho que isso, para o analista do comportamento, é liberdade. E o que, em última instância, saber fazer isso, saber discriminar esse cenário, saber organizar esse cenário, também é um comportamento selecionado. E se ele é selecionado, ele é um comportamento selecionado pela comunidade, pela cultura. ou seja, a rigor, até o autocontrole que produz a sensação de liberdade, ele também é ensinado, selecionado pela comunidade que cerca o sujeito. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Inscreva-se!